Bom, então o segundo vídeo sobre os sons. É importante vocês saberem que esse é o segundo vídeo, porque no primeiro vídeo eu dei uma boa introdução sobre por que é importante a gente prestar atenção aos sons, muita atenção desde o começo. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre, eu vou chamar de sons secos. Por quê? Português. Lembrem-se que um ótimo jeito de entender os nossos erros de pronúncia no inglês é perceber a estrutura do português. Por quê? Porque os erros não vêm do céu ou, sei lá, de baixo. Um demônio que chega lá e fala para você, ah, pronuncie what, pronuncie what. E aí você vai lá e pronuncia what em vez de what. De onde vem os erros? Os erros vêm da estrutura que a gente usa no português. Então, em português a gente faz determinadas coisas com os sons e quando a gente fala uma outra língua a gente tenta fazer a mesma coisa com essa outra língua e a outra língua, é claro, não se comporta do mesmo modo que o português se comporta e é aí que a gente acaba errando, ok? Por isso que é sempre, sempre interessante pensar no português quando a gente vê erros de pronúncia. Um erro bem comum é esse erro que eu coloquei para vocês que é o what em vez de what, alright? Ou até mesmo o what, ok? Por que que isso acontece? Vamos pensar em português. Pessoal, em português a gente não tem sílabas terminando com sons como P, T, K, G, ok? Eu estou fazendo esse som, mas é como se fosse o som do P, o som do D, o som do G, o som do D e assim por diante. O que que a gente tem no português? A gente tem palavras terminando com o som de S a gente tem muitas palavras terminando com o som de S não temos palavras terminando com o som de Z, embora a gente pense que a gente tem, não temos talvez eu grave um vídeo sobre isso, porque em português a gente não fala paz eu quero comer muito arroz e eu só quero paz, ok? A gente não tem a gente tem muito som, muitas palavras terminando com o som de M, N que na verdade não é M nem N, assistam o vídeo passado são nasalizações e tem bastante palavras terminando com o som de R, ok? O que que acontece quando um brasileiro vê uma palavra como essa palavra aqui? Esse som aqui, ele precisa de uma vogal, é assim que o português funciona então a gente coloca sem a gente perceber, a gente coloca um izinho ali e fala what, what, ok? Hot dog, ok? Vou comer um hot dog, right? O que que o inglês faz que é extremamente interessante? Ele termina com um som bem seco assim ó, what? Hot dog, ok? Hot dog Eu sei que é bem comum a gente aprender isso, mas quando a gente tá falando, respondendo as perguntas a gente acaba pronunciando errado novamente então é extremamente importante que você pegue diversas palavras que terminam com esses sons e pronuncie, por exemplo, isso daqui como que vocês pronunciam esse número? Não é H, ok? É EIT EIT, ok? Isso daqui ó é EIT, alright? Beleza Só mais uma observação É interessante porque no inglês, esse som de I, ele é um tipo de diminutivo lembre-se que o diminutivo, no português, ele pode fazer duas coisas ele pode significar uma coisa pequena então uma canetinha uma canetinha é uma canetinha pequenininha ou ele pode ser um jeito de falar carinhosamente né? Então, por exemplo às vezes o pessoal fala você vai vir aqui na escolinha e aí vai entrar na turminha e a professorazinha vai dar a liçãozinha pra vocês, você pode vir aqui fazer a matriculazinha ok? Inha, 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 inha esse não é que a sala é pequena, a professora é pequena e assim por diante é um jeito carinhosinho de falar as palavrinhas ok? O inglês, um dos modos que o inglês pode fazer isso bom, a coisa pequena em inglês não tem não é uma coisa comum então a gente só coloca small então, uma canetinha, small, pan ok? mas esse carinhosinho pode ser feito com o i por exemplo, doggy em vez de dog é um cachorrinho ok? e o que acontece? às vezes o brasileiro vai pra lá e eles acham a coisa mais lindinha do mundo porque a gente fala hot dog é como se fosse você tem um cachorrozinho quentinho alright? what are you speaking? o quezinho você tá falando não façam isso, ok? a não ser que vocês queiram ser uma gracinha ok? senão, os sons são bem secos ok? so, repeat after me what dog hot ok? tem uma coisa que os americanos fazem que é deixar esse som ainda mais curto mas esse é o assunto pra um outro vídeo